Olá meus amores, tudo bem com vocês? Com Tia Nisse tá tudo legal e hoje vamos para mais uma aulinha de motricidade e quem veio ajudar a Tia Nisse foi Tia Graça novamente aqui conosco, tá bom? Olha só, hoje vamos treinar nossa habilidade, nossa atenção e nosso equilíbrio É, vamos lá, junto com Tia Nisse, vamos tentar colocar a bolinha aqui dentro Vamos lá Tia Graça Balança o balzinho Eita Tia Graça Vamos Tia Graça Eita, Tia Graça tá legal Dá muito o pé, né Tia? Olha só, que Tia Graça conseguiu, vocês também conseguem A gente, mas o mamãe e o papai conseguem ver aqui, tá bom meus amores? Beijos!